Não é por acaso que a estreia do Estanto Mar teve lugar no Festival Músicas do Mundo e precisamente no palco Inatel. Portanto, essa nossa estreia no palco Inatel é, digamos que, uma prova da nossa relação com a Fundação Inatel e também da nossa relação com a vertente da Fundação Inatel da produção de cultura, da germinação de novos projetos musicais e de divulgação da música portuguesa, mas com uma nova roupagem, ou seja, a Fundação Inatel é subejamente conhecida pela divulgação e tem também esta vertente de semear novos projetos, de lançar estas sementes à terra para que surjam projetos novos e para que a nossa cultura possa desenvolver e ter para mostrar coisas diferentes. E foi nessa sequência que surgiram o Estanto Mar.